Criaturas todas, pra Jesus salvemos, Deus sacramentado, e te adoremos. O alto dos céus, os anjos combinamos, A vender-me graças, e te adoremos. A vender-me graças, e te adoremos. Em coros alegres, a teus pés cheguemos, Curvando os joelhos, e te adoremos. Curvando os joelhos, e te adoremos. E te adoremos. O universo inteiro, nós nos desistemos, Ao Senhor da vida, e te adoremos. Ao Senhor da vida, e te adoremos. E te adoremos, e te adoremos. Ai, que fome roxa, onde Cristo vemos, Por seus benefícios, e te adoremos. Por seus benefícios, e te adoremos. E te adoremos.